Espírito Espírito Enche a minha vida Espírito Enche a minha vida Enche-me com Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito Enche-me com Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor Espírito Enche-me com Teu poder Pois em Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos eu quero levantar E em louvor E em louvor E em louvor Te adorar Meu coração eu quero Meu coração eu quero derramar Diante do Teu Altar Altar Diante do Teu Altar 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 Obrigado.